Na região metropolitana, falta 1 para 7. Um levantamento aponta 60% dos brasileiros não saem de casa protegidos do sol com protetor solar. Apesar das temperaturas elevadas registradas em Cuiabá, o mau hábito também é registrado por aqui. Então, vamos ver como essa atitude pode provocar no quadro Saúde do Jornal da Manhã. Dia nublado, clima ameno. Nessas ocasiões, é difícil encontrar alguém que tenha passado o protetor solar. Não. Não? Por quê? Não fazei. Ah, não sei. Falta de hábito mesmo. Não. Costuma passar quando sai de casa? Não. Por quê? Porque não, nem uso, não dá tempo. Não é só em Cuiabá. Uma pesquisa do Instituto Maurício Pupo de Educação e Pesquisa aponta que 60% dos brasileiros não usam protetor solar ao sair de casa. De acordo com este dermatologista, falta consciência na população. O protetor solar é fundamental porque o paciente tem que ter essa conscientização, tem que ter essa disciplina de usar o filtro solar constantemente, todos os dias. Passar a reaplicar de duas em duas horas, de três em três horas. Porque hoje em dia nós temos uma gama muito grande do índice de carcinoma base celular, que é um dos tipos de câncer de pele mais comum. Você fazendo uso do fotoprotetor, isso vai evitar essa probabilidade de ter o câncer de pele. E fora também que você está evitando o fotoenvelhecimento, já que o ultravioleta A é responsável por isso. Nas farmácias é possível encontrar o produto em várias intensidades de proteção. São os chamados fatores, que vão de 15 a 60, geralmente. Mas também não é preciso exagerar tanto ao se proteger do sol. A disciplina é a gente ter essa educação de aplicar de duas em duas horas e de três em três horas quando estiver exposto ao sol. Porque o sol é o grande responsável pelo câncer de pele. Mas o paciente, no dia a dia, é muito importante que ele tenha essa disciplina, porque essas luzes fluorescentes também causam um dano celular. E isso pode acarretar um fotoenvelhecimento no próprio câncer de pele e em manchas que são agravadas junto com o sol. E que acaba deixando o paciente triste por patologias dermatológicas. Aí está o exemplo de proteção consciente. Marlon trabalha exposto ao sol e nunca dispensa o protetor solar fator 30. Quando eu era pequeno, eu fiquei muito prejudicado por manchas e essas coisas assim. Então, decorrente da minha adolescência, eu passo bastante. Minha mãe recomenda bastante até. Mas se um câncer de pele aparecer ou qualquer outra doença, aí o protetor solar não deve ser a única arma em favor da saúde. Nós temos hoje praticamente três tipos de câncer de pele. O carcinoma base celular, que é o 70%, mais ou menos. O carcinoma espino celular, que é 20%, e o mais agressivo deles, que é o melanoma, que graças a Deus é 10%. Então, a gente sempre orienta os pacientes para o início do ano procurar um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia para fazer um check-up. Um simples exame físico por um especialista já é o suficiente para esse paciente passar o ano tranquilo, verificando que ele não tem nenhuma lesão suspeita e evitando danos maiores, caso isso não seja tratado de forma precoce. E aí Legenda Adriana Zanotto